Dá uma olhada nesse preparo de uma torta de baunilha com amoras vegana e raw, que não precisa nem ir ao fogo. Maravilhosa, linda, saudável e lindamente perfeita. Hoje a gente vai preparar essa receita aqui com maestria e eu quero ver você preparando na sua casa também. Dá uma olhada nisso. Bom, a gente vai preparar a torta vegana que eu mostrei para vocês que ficou maravilhosa. Ela não tem segredos de preparo, é fácil de fazer, ela é raw, que você não precisa cozinhar nada aqui. Ela é uma torta gelada e o primeiro passo que a gente precisa é colocar um acetato ou uma forma alta. Pode ser uma forma alta, mas com acetato da forma que eu coloquei aqui dentro. Ele fica mais fácil para a gente desmoldar essa forma. Então, eu peguei aqui, já forrei ela. Eu prendo com uma fita adesiva, um durex do cantinho, para que ela não abra. E vou deixar ela aqui do lado. Nossa torta será feita em três etapas. A primeira dela é a base, a segunda dela é o recheio de amoras e o terceiro é o recheio de baunilha. Então ele é tricolor e vai ficar linda. Eu vou começar então processando a primeira parte nossa, que é a base. Então eu tenho aqui amendoim, tenho também uvas passas pretas hidratadas. Se você fizer com a branca, não tem problema nenhum. Então a diferença, a preta está aqui. Eu deixei essas daqui um pouquinho na água quente, 15 minutinhos. Então ela está hidratadinha. E a farinha de coco, que eu já separei a quantidade dela. Estou usando essa farinha de coco da Copra, que é a melhor que tem. É a que tem mais fibras, tá? Ela é a marronzinha, porque usa-se a casca do coco. E a que tem também menos carboidrato, ela também possui um pouco mais de umidade. Então é perfeita para os nossos preparos. Vou colocar todos esses ingredientes aqui no processador. E a gente vai bater até virar uma farofinha para forrar o fundo. Vai ser necessário você abrir e virar um pouco a sua mistura aqui e voltar a bater, tá bom? Então você vai ter que fazer isso umas duas, três vezes. Não precisa deixar uma pasta muito fina. Você pode deixar com alguns pedacinhos de amendoim para deixar a crocância na base. Que vai deixar também uma textura mais gostosa. Aqui está a nossa massa batida, pronta. Então eu vou pegar a nossa assadeira com acetato. E vou preencher agora o fundo e pilar um pouquinho, apertar com os dedos para a gente forrar o fundo da assadeira. E aí já preparar a segunda massa. Vamos lá? Primeira base da nossa torta está pronta, né? Então é a parte de baixo. Vou deixá-la reservada aqui do lado. E agora eu vou pegar um liquidificador para que a gente prepare a nossa parte de amoras. Então eu vou colocar os ingredientes aqui e a gente vai bater. Então, vou mostrar para vocês os ingredientes. Então para a primeira camada de recheio da nossa torta, eu tenho aqui castanha de cajuda molhada. Eu deixei ela 8 horas de molho na água, tá? Para ela ficar cremosa. Tenho também as amoras já descongeladas. E aqui eu tenho o agave, que eu estou utilizando para a nossa torta vegana, mas você pode usar algum outro syrup que seja vegano também. E nós vamos utilizar o óleo de coco e o leite de coco. Então eu vou pesando eles, esses ingredientes, e a gente vem colocando no liquidificador. Então é importante que você também tenha uma balancinha. Então, para a gente começar, eu vou colocar 60 gramas de leite de coco. Vou zerar aqui a balança. Aproveitar já, vou colocar o óleo de coco. Vou colocar a castanha demolhada. Agora eu vou adicionar o agave. E por último, aqui eu vou adicionar as amoras. Agora, sem segredo nenhum, a gente bate até virar um creme. Olha só, eu acabei de bater a massa aqui. Ela ficou bem homogênea, tá? O que a gente vai fazer? Colocar por cima daquela nossa base e levar para a geladeira. Vou levar no congelador, na realidade, por 30 minutinhos. E o que vai dar estrutura para a gente? A castanha de caju junto com o óleo de coco. O óleo de coco, quando ele não esfria, ele não fica solidificado, fica durinho. Então, ele vai para a geladeira, ele vai ficar durinho. Então, essa torta, lembre-se, ela é gelada, certo? Sempre gelada, mantém ela na geladeira, para que você consiga fatiar ela depois, que ela fique perfeitinha. Vamos, então, colocar na nossa base aqui, que já está montada, e levar ela para gelar. Vou levá-la, então, agora para gelar um pouquinho, e a gente já vem preparar a segunda camada para colocar por cima. Vamos começar, então, a nossa terceira camada da torta, segunda camada de recheio, que é a parte de baunilha. Nós vamos utilizar, novamente, castanha de caju, o agave, extrato de baunilha, estou usando extrato caseiro, mas se você for utilizar um extrato comprado, não tem problema. Aqui, eu tenho o leite de coco, que nós também vamos utilizar, o óleo de coco e suco de limão. Então, vou começar aqui, colocando no nosso liquidificador, o óleo de coco, igual nós fizemos na outra. Então, vou colocar aqui 70 gramas. Colocar o nosso leite de coco. Adicionar a castanha de caju. Lembre que eu deixei ela molhada, umedecendo durante oito horas, para ela ficar cremosa. Adicionando o agave. Coloquei todos os ingredientes no liquidificador. Agora, a gente vai bater e deixar bem homogêneo, igual a gente fez com a pique de amoras. Então, aqui, acabei de bater o nosso creme de baunilha, e eu peguei a nossa forma aqui e vou colocar por cima agora esse recheio e a gente vai levar para gelar novamente. E aqui, eu vou vir com uma colherinha e dar aquela espalhadinha. Pronto, coloquei a segunda camada, vou levar para gelar e assim que terminar, eu venho mostrar para vocês e finalizar essa torta. Nossa torta está bem gelada, pronta aqui. Eu separei uns raminhos de lavanda, são duas flores os raminhos aqui e algumas amoras congeladas para a gente decorá-la, tá? Então, eu vou tirar ela da forma agora. Nós vamos tirar esse acetato. E agora, para decorar, eu vou pegar os raminhos que eu peguei de lavanda e vou colocá-los aqui assim, formando um caminho nos cantos, fechando uma meia-lua só. Vamos tirar uma outra aqui. E a gente coloca umas amoras aqui, uma outra aqui. modéstia à parte, arrasei aqui hoje. Está linda demais e eu quero ver você fazendo aí. Olha que torta espetacular. Vegana, 100% saudável, totalmente inclusiva para todo mundo. E agora, com você preparando essa delícia, arrasa e a família toda vai amar. E agora, com você preparando essa delícia, com você preparando essa delícia, Obrigado.